e tá gravando é o seguinte galera fala galera do canal do perinão tudo beleza com vocês perinão na área em que área diferente hoje eu tô aqui não sei o estúdio só deixar eu falar no estúdio do Tad game vocês já viram aqui eu poderia ter feito uma introdução diferente né tipo eu top depois 60 não não você viu que a câmera também já conversou aqui tá liberado tudo galera pode então peraí então vamos lá não vai mas não cancela não continua é mas agora eu falei fala galera do canal do perinão tudo beleza com vocês perinão na área que tá tudo beleza meu nome é Thiago Perino falou sobre o futebol de uma forma leve descontraída galera é o seguinte vocês estão vendo que hoje o cenário tá diferente o cenário tá diferente pô tem efeitos sonoros aí aqui é o cenário do Tad game galera vou deixar o link na descrição mas a gente vai falar sobre isso daí mais para frente eu tô me puxando aqui os fãs estão puxando o perinão o negócio tá violento é o seguinte vocês já estão escutando a voz da fera vocês já conhecem porque ele já participou da live comigo então eu gostaria de pedir na verdade tá tudo errado porque assim o quadro é qual que é o nome do quadro câmera o que o inscrito é um quadro novo galera o que o inscrito falando com marketing tá bastante bastante gente aqui atrás das câmeras o que o inscrito acha galera então se você quer participar desse quadro se inscreve no canal que o negócio vai ser bem legal a gente vai criar um clube de membros vai ser um negócio bem bacana então meu primeiro convidado é ele Diegão do Tad games por gentileza e o Diegão senta aí no sofá que é seu mas aqui uhuuu é nóis tá rolando é resenha demais galera é o seguinte então como que vai ser que vai ser tipo é talk show né eu vou fazer as perguntas para ele que eu não tenho vocês também eu não tenho papel nenhum porque o canal do Perinão é resenha eu tô olhando lá é aqui ó eu tô é resenha pura galera então eu sei que é o que é aqui ó o que vier na cabeça eu vou perguntar para ele tá nos mais variados assuntos ótimo prezando o respeito ao convidado então caso você goste disso galera vamos criar um grupo de membros ele mesmo vai criar porque ele é do marketing agora do canal mas vai para frente a gente vai né vai desenrolar vai desenrolar isso aí que é muita muita resenha para pouco tempo então vamos fazer o seguinte vou fazer a primeira pergunta deixa eu ver qual que eu pergunto vou perguntar para o Diegão como que ele conheceu o canal do Perinão vamos começar sério para depois o negócio tomar rumo obscuros então primeiro Diegão como você conheceu o canal do Perinão cara eu conheci o canal do Perinão e ele vai e o ano vai ficar só essa é o grilo velho continue mordeu que que vamos Como você conheceu o canal do Pelinão? Bom, vamos lá. Tá aqui o Kalel. Bom, eu conheci o canal do Pelinão. Foi através de uma live do Yul Timão, né? Do glorioso Diego Valença. Um abraço, Diego. E naquele dia lá o Diego chamou o Thiago para poder participar das lives, das tradicionais lives de segunda-feira do Diego, às 10 da noite. E aí o que aconteceu foi o seguinte, cara. Eu vi ali o conteúdo do Thiago e o que ele, como ele falava sobre futebol, sobre o Corinthians, mais precisamente, que é do canal do Yul Timão. E aí através desse link, né? Falando aí como o Silvinho, né? Desse link. Aí ele falou, cara, se inscreve lá no canal do Pelinão. Vamos embora. A gente fez uma avalanche. Uma galera do Yul Timão migrou também para o canal do Pelinão. E aí a partir dali eu fiquei enchendo o saco no chat. Enchendo o saco no chat mesmo. E aí o Thiagão, no outro dia no Instagram, me mandou mensagem. Falou, mano, valeu aí pela força e tal no chat. Aí de lá para cá, mano, aí a gente troca ideia praticamente todos os dias, né, Thiagão? Todos os dias. E eu fiquei um pouco... Eu ia falar que fiquei com medo, mas não é medo. Medo eu estou aqui. Eu fiquei feliz porque o Diego, ele falou tanto naquele chat. Porque, pô, o cara, eu estava com 190 inscritos na época. E o Diego, o Diego Valencia, né? O do Yul Timão, ficava... E aí o Diego Rigo, o Diego Rigo. Eu fiquei tanto com esse nome na cabeça. Esse cara encheu tanto o meu saco, velho. O saco do Diego. Eu falei, esse cara deve ser legal. Eu adicionei ele no Insta, né? Segui no Instagram e a gente... Desde então, galera, 30 de agosto... 30 de março. A gente está desde o dia 30 de março. É ajustes, tá, gente? Aqui é ao vivo. Desde o... É o pessoal profissional que está atrás. Quem sabe faz ao vivo. Estamos aqui com uma equipe muito grande. É, bastante gente. Desde o... Não, você não. 30 de março. É aquele filho do negócio que fica mexendo mais. Ah, sei lá, vai com o que eu só falo, né? Aí pode... Aí pode falar. Uma resenha pura, né, pai? Desde o dia 30... Ah, ele quer brincar. Desde o dia 30 de março, então, que a gente está na... Você troca ideia todo dia. O Diego... Vamos falar agora assunto sério. Sobre o canal do Diego, a gente sempre troca figurinha sobre o canal do Perirão e o canal do Tad Game. Sobre o que necessariamente... Está meio óbvio o Tad Game, mas fala um pouco sobre o seu canal para a galera se inscrever. É isso aí. O Tad Game, a gente iniciou também meados de abril. E aí eu e a minha esposa, que está aí nos bastidores gravando e editando, a gente decidiu começar a fazer um canal de game, né? Focado principalmente em jogos que a gente jogou no passado e uma parada que, tipo, o que rolou na pandemia, né? A gente ficou mais em casa, né? E antes... E antes a gente não ficava. A gente ficava na correria. Saia cedo de casa. E, meu, ficava o dia inteiro fora. Chegava, não dava tempo de fazer nada. E aí, quando a gente passou a ficar mais em casa na pandemia, a gente começou a jogar mais videogame. Eu tinha um Play 2 que ficou... Cara, ele ficou guardado aí há muitos anos, cara, sem jogar. E a gente voltou a jogar videogame e, tipo, a gente já estava nessa vibe de querer fazer alguma parada online, né? Olha o Kaleo. Eita, Kaleo. Kaleo. E a gente estava nessa parada de fazer um... De conteúdo online. Foi aí que eu falei pra minha esposa, pra Thaís, falei, amor, vamos começar a fazer um canal de game aí e tal. E ela curte jogar alguns jogos, eu curto outros. E aí, acabou que a gente começou esse projeto e iniciamos aí com o GTA Vice City, né? Que é o modo história aí no GTA Vice City. Estamos tentando zerar ele aí, como se a gente consegue. E outros games aí, no geral, que a gente troca ideia, que a gente fala, a gente faz react e, enfim... E em breve vai ter outras coisas também de games novos, Resident Evil 8, FIFA 21 e... Primeira mão as novidades, hein? 5, é isso aí, mano. Em breve. Galera, você curte game? O Renan já se inscreveu no seu canal. O Renan, o Renan Almeida, né? O Renan Almeida, você está sumido no canal do PNB. E do Tad Game também, sumiu. Vamos pesquisar em que canal que ele está, porque agora a gente está pesquisando. Nós vai atrás de você, cara. Eu vi o Clebão, o Leandro Barbosa, comentando na live do Crossline. Eu vi também, mano. Eu vi? Tudo bem que a minha já tinha terminado, mas eu tenho ciúme. Está perdoado. Aproveitando isso daí, Diegão. O Diegão, ele está 100% na superstição de todas as lives no canal do Peridão, né? 100%. 100%. Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica, porque aqui o quadro é polêmico. Quem que é o cara mais da hora do chat? Mais da hora do chat? Ó, vou causar polêmica, é. Putz, cara, aí você... Tirando o meu, lógico, né? Porque, ó, tem uma galera que... Eu não vou falar o nome de tudo direito, porque eu vou esquecer de alguém, vou ser injusto, tá? Mas eu não vou perguntar qual que é o mais chato, tá? Eu vou perguntar qual que é o mais legal, como eu sou legal. O mais legal do chat, velho. O mais bacana do chat ali. Olha, tem... Eu acho que cada um tem a sua qualidade, né? Antes de você dar a resposta, é como um time, né? Como um time, exatamente. A gente se completa, cada um tem uma função ali, a galera se completa. Tem de todas as idades. Sim, tem o cara do chat, que é o cara que vem firme na grana, no superchat, com a rapazinha. É, aproveitar isso antes de responder, por que você não deu mais superchat? Alguma coisa que você não está gostando do canal, alguma coisa. Rapazinha, tem que... É, aqui, ó, na Paula. Não, rapazinha, não. É você que não está dando mais dinheiro. Rapaz, é que não virou o cartão de crédito, então tem que esperar virar o cartão. Para poder fazer contas novas, né? Então, eu não sou que nem o raposinha, velho, que tem... Raposinha, tem a moeda. Raposinha, tem a moeda. Raposinha, um abraço, raposinha aí, top. Bom, mas... Vamos continuar. Cara, ó, dos inscritos, pô, o raposinha é um cara da hora, que chega na superchat. Só por causa disso, não. É uma coisa, né? Você foi interesseiro, né? O Leandrão Barbosa, pelo... Ah, pelos assuntos antigos que a gente fala, né? O Leandrão Tiozão também. O Leandrão Tiozão é igual a nós. Ele vem com, tipo, uns caras aí, tipo, o Marcos Tamandaré na lateral direita. Ele é fã. Ele é igual do Romero. Por notável. Reza a lenda que ele tem uma foto do Romero. Do Romero. Ele é igual do Cocito de volante. Do Cocito, Diego. Leandrão. Fanzaço do Romero, cara. Cara, tem o Felipe, o Felipe Luxemburgo. O Felipe Luxemburgo, ele é o primeiro. Ele disputa com o Luiz Galo, quem que dá o primeiro gol à noite. Os caras estão sendo o tapa, velho. Tem o Yuri Palmeirense. O Yuri Palmeirense deu superchat também. Deu superchat. Daora ele, participa das lives do pós-jogo do Corinthians. Por falar em superchat, o Saulo nunca mais deu superchat. O Saulo nunca mais, hein? Ele deu R$12,00. Saulo, você tá sumido, Saulo. Ô, Saulo. Pô, Saulo. Saulo. Saulo na live, irmão. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Cara, o Luizão, o Luiz Galo. Cara, tem muita gente, assim, gente boa pra caramba aqui. E a gente, pô, zoa pra caramba. Porque, tipo assim, o da hora, assim, das lives, né? O Perinão, ele tem um jeito peculiar, que é o quê? Pô, ele faz análise do jogo ali, o que ele achou. Se foi mal, desce o sarrafo. Se foi bem, faz elogio. E depois a pauta é o chat que manda, né, mano? A pauta. Aí a gente já vem já com aquelas perguntas polêmicas, né? Pá, por que é melhor? Bruno Otávio ou Moradei? Tipo, Marcos Tamandaré ou Irã, né, mano? Pra você ver, cara. E eu nunca tinha pensado nisso. Hoje que você me falou que eu tive essa ideia, né? Essa ideia, não. Essa análise de que não tem uma pauta. Quem manda é os inscritos que mandam lá no chat, cara. O inscrito que faz a pauta. É muito bacana. Ô, Diegão, o vídeo já tá ficando longo, senão a galera vai ficar com ciúme, tá? Porque todo mundo quer participar. Vou só fazer uma pergunta pra você, que é sobre o seu time, que é o Corinthians. Lógico. O que você espera do Corinthians nesse campeonato brasileiro? Cara, eu espero de verdade que chegue os 45 pontos rápido. É isso que eu espero. Chegando aos 45 pontos, velho, acabou, mano. Eu desligo a TV, não assisto mais nenhum jogo. Mas falando sério, velho, eu acho que a meta é 45 pontos. Eu acho que o time, o Silvinho, ele é um cara estudioso, você vê que ele tem um padrão europeu, né, do time. Tanto nas qualidades, quanto também nas coisas ruins, né? Ele tem, assim, né? Mas eu achei legal. Tá tendo uma evolução, né? Eu não sei quando que vai pôr o vídeo, mas a gente tá fazendo o vídeo logo após a vitória contra o Sport, que ganhou de 2x1. Eu achei que o time jogou bem. No final ali, poderia ter evitado aquela pressão no final, né? Colocou o cabeça quadrada. Colocou o nosso glorioso Ramiro, cabeça de Minecraft, né? Minecraft ou Minecraft? Eu nem sei, eu sou gamer, não sei, velho. É, eu que sei. Olha, tá errado. Tá errado. Mas, assim, cara, eu tô esperançoso pra que o Corinthians fora do campo tenha resultados muito melhores do que dentro do campo. Porque eu acho que é contratar um ou dois caras ali pra ser titular e garantir pelo menos aí uma vaga na pré-Libertadores ou na Sul-Americana e já era. Duro que não tem bala, né? Não tem bala, velho. Vai ter que usar muito a criatividade, né? Vai ter que usar o Cifute. Cara, o Cifute é, pelo amor de Deus, cara. Os caras não usam o Cifute, velho. Sucateado, né? Os caras não usam o Cifute pra trazer o Bruno Mendes, velho. Não, mas o Bruno Mendes é da hora, velho. Bruno Mendes é da hora, velho. Não, para aí, não. Bruno Mendes ou Balbuena, cara? Não, é Balbuena, mas daí não. Não, para. Bruno Mendes, velho. Você vai ficar meia hora de vídeo. Ah, mano, dá nada, mano. Bruno Mendes, velho. Você é louco? Pergunta pro nosso câmera. Quantos minutos tá de vídeo pra gente poder encerrar? Nossa câmera. Quantos minutos tá de vídeo? Tá bom, né? Pô, tá bom, né? Tá bom? Tá bom. Você quer falar mais alguma coisa aí? Tá bom ou tá de game? Tá bom. Estamos de game, hein, cara? Não, estamos fazendo os caras com inveja. E por falar em tá de game, vai ter uma partida entre eu e o Thiago. Cara, vamos lançar em breve aí. Não sei se a gente vai lançar primeiro a partida, a gente vai lançar um vídeo. É, vamos ver o marketing, hein, né? Vamos ver o marketing. O pessoal do marketing. Mas confere lá no canal, você vai ver o resultado. Independente do... E foi, filha. É, a resenha pura lá também, rapaz. Resenha pura. O Thiago, ele escalou um cara lá muito estranho na zaga. Não escalei nada. Eu não vou falar. Eu nem sei mexer na escalação, galera. Eu não vou falar, mas vejam no... Mas o resenha... É, não, deixa pra galera vir. Deixa pra galera. Foi um negócio bem tenso, velho. Foi tenso. Foi gostoso? Foi. Você falar o cara foi gostoso. Foi. Foi. Foi gostoso, cara. Foi demais. Mano, que resenha. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar, porque senão é resenha aqui. É que fica até amanhã. É que a galera não tem acesso aos áudios, né, mano? O Diego manda aula de cinco minutos, cara. Não fica como a esposa dele não fica com ciúme. Ou fica? Não. Não fica com ciúme. Tá vendo? Se garante. Galera, é o seguinte. A amizade aqui é pura. A gente zoa, por isso que a gente se dá bem. Porque a resenha é da hora. Galera, então não fica com ciúme do Diego não, tá? A gente vai criar o clube de membros. A gente vai bolar a ideia que agora chegou um hot dog parceiro aqui que ele mandou pra gente. O Jô chegou. O Jô chegou. Não, mas comeu o Jô não, mano. O louco. É que o nome do hot dog é Kombis Hot Dog. É, explica aí a fita. Então por isso que a gente falou que o Jô chegou. Então a gente vai comer um hot dog aí da Kombi. É um hot dog. Aí, ó, hot dog Kombi de Campinas aqui do Jardim Londres. Patrocina o canal do Perinão. E o Tadigame. E o Tadigame. Pô, a gente vai... Fizemos aí na faixa pros caras. Excelente, excelente hot dog. Resenha demais, né, velho? O cara é resenha demais. Você que é da região de Campinas, por isso que é da cidade de Campinas. Acesse lá. O cara é muito resenha, velho. Você é louco. Galera, antes que eu seja mordido... É, o Caléo já... Ô, agora vai. Deixa eu aproveitar, galera. Vamos encerrar o vídeo. Vamos encerrar o vídeo. Galera, deixa o like aí, se inscreve, que a gente não seja inscrito. E terá mais resenhas dessa, hein? Com certeza. O Diagão vai vir, mas se vocês gostaram dessa resenha, deixa o dedo no like. Que daí eu convido o Diagão pra mais resenha. Boa, boa. Ou, no caso, eu me convido pra vir na casa dele. Com certeza. Fechou? Fechou. Manda aquele salve, aquele despedido aí. Salve aí pra todo mundo do canal e do Tad Game, do canal do Perinão e do YouTube inteiro aí. É nóis. Porque vai bombar esse vídeo. Vai bombar esse vídeo. Vai ter um milhão de views e um milhão de likes. É nóis. Corta.